Música Música Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Assim ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica armazenando por causa do mal Música Música Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do mal Música 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 Música